E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, eu acredito que nós iremos mudar o Brasil. Nós iremos mudar porque o Lula começou essa mudança já, ela já começou a ocorrer. O Brasil de 2010 não é o Brasil de 2002. Esse Brasil de hoje é um país de caterguita, com elevada autoestima, que não se curva mais porque não tem de obedecer a receita do fundo monetário. Porque antes eles chegavam aqui com uma pasta debaixo do braço e diziam, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas principalmente, não aumenta o salário mínimo porque gera inflação. Principalmente falavam isso. Falavam também que a gente não podia investir em saneamento, não podia investir em habitação. E sobretudo, definiam como é que é que o crescimento do Brasil ia ser. Essa história de distribuir renda estava vistada do mapa. Investir em Heliópolis e Paraisópolis, nem pensar a não ser a conta-gotas. Este processo acabou com o presidente Lula. O presidente Lula foi lá e pagou o fundo monetário e passou a emprestar para o fundo monetário. Por isso, hoje, nós podemos olhar todos, podemos olhar no olho, podemos olhar e não abaixar a cabeça. E podemos fazer a nossa política soberana, que é uma política como é o povo brasileiro, é uma política de paz. Não é uma política de guerra nem de confronto. E eu quero dizer para vocês que nós podemos ter metas muito ambiciosas. Eu tenho dito, desde que essa campanha pré-começou, porque teve a fase do pré-começo, que nós temos de erradicar a pobreza, para esse país ser desenvolvido, ele não pode compactuar com a manutenção da pobreza. Nós temos de fazer isso. Nós temos de fazer com que o nosso país seja um país em que todos possam consumir as mesmas coisas, as mesmas produtos, porque aqui no Brasil tinha o seguinte, os de cá consomem bem pouco, os de lá consomem bem muito. E é essa uma questão que não é só errada do ponto de vista social, ela é errada do ponto de vista econômico. Nessa crise agora, quem segurou o Brasil foram os mais pobres desse país, que não pararam de consumir. E foram a população das periferias, das grandes cidades do norte e do nordeste desse país. Foi assim que essa crise não levou o Brasil à mesma situação dos países da Europa e dos Estados Unidos. Hoje nós estamos gerando, aliás, 14 milhões de empregos com carteira assinada até o final desse ano, contando todo o período de governo. Mas nesse ano nós vamos bater o recorde de mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada. O Brasil está mudando e vai mudar cada vez mais. Nós não vamos deixar ele voltar para trás. E aí eu quero fazer também uma fala para as mulheres. Eu estou vendo aqui a Leci Brandão, nossa candidata a deputada estadual. Estou vendo também a Marta Suplicy. E o Netinho também, porque o Netinho também é de uma parcela da população brasileira que muito sofreu discriminação e que hoje tem de ser reconhecida como parte, não só integrante, mas estratégica da nossa cultura, da nossa diversidade cultural e de tudo que cada um de nós é. mesmo, né, Netinho, como diz o presidente, os brancos. Porque todos nós temos dentro de nós essa tradição de matriz africana a quem esse país deve muito. E por isso que o nosso presidente também está na África. É por isso que hoje o Lula está lá na África. Eu não sei se está no Senegal, não sei, você sabe, Mentor? Hoje ele vai para a África do Sul, então hoje ele já está na África do Sul. Bom, mas eu queria falar uma palavra para as mulheres. Eu acredito que esse é um momento muito importante. Uma companheira metalúrgica um dia muito preocupada com essa questão das mulheres me disse o seguinte. Ela disse assim para mim, olha, nós somos de fato 52% da população. Mas nós não vamos prevalecer dos 8,48, não sabe por quê? Porque eles são nossos filhos. Os 8,48% são nossos filhos. E aí, segundo ela, ficava tudo em casa se uma mulher fosse presidente da República. E vou contar uma última história para vocês, que eu acho que representa muito esse espírito da questão das mulheres. Eu tenho certeza que o mercadante também vai ser sensível a essa história, porque a Regina é uma grande mulher. Você sabe, tanto quanto eu, o papel que a Regina tem aqui nessa comunidade. Eu estava no aeroporto para pegar o avião e uma senhora nova, bem jovem, aproximou de mim com uma criança na mão. E me disse o seguinte, ela está querendo fazer uma pergunta para você, eu trouxe ela aqui para isso. A menininha tinha uns oito, sete, oito anos. E eu disse, então, pode fazer a pergunta. Como é que ela chama? A mãe falou, Vitória. Eu falei, Vitória, pode fazer a pergunta. E a Vitória me perguntou o seguinte, mulher, pode? Eu virei para a mãe dela e perguntei, pode o quê? Aí, a menina me respondeu, pode ser presidente da República? Eu falei, pode. Mulher pode ser presidente da República. Depois disso, eu fiquei pensando, porque muitas vezes na campanha me perguntaram, quando eu era menor, se eu queria ser presidente da República. E eu não vou mentir, eu queria ser bailarina, trapezista ou do Corpo de Bombeiros. Naquela época, era uma das três coisas que eu mais queria ser. E aí, eu fiquei pensando uma coisa, por que eu não queria ser presidente da República? Não passou pela minha cabeça em pequena. Porque naquela época, mulher não podia. E agora, mulher pode. Então, para que as meninas possam ter os mesmos sonhos dos meninos, mulher pode ser presidente da República. Um beijo para vocês.